Oi! Olá, tudo bem? Aqui é o South Beach Hotel, né? Sim, é esse hotel mesmo da minha prima Rosa. Eu sou a Joana, mas você pode me chamar de Dona Jo. Você é a Graciane Barbosa, né? Sim, sou eu mesma, viu? Olha, Dona Jo, não sei se você sabe, mas vai acontecer um carnaval aqui em Miami Beach e eu sou uma das organizadoras. Sim, eu sei, a Terezinha me falou tudo e eu estou aqui pra ajudar você no que for preciso. Terezinha tiziu, né? Nossa! Ai, aquele escândalo de mulher, gente. Bota escândalo nisso, né, amor? Mulherão da porra, né? Não, mexilhão, fomegante, poderosa. E samba, né? Muito! Maravilhosa. Inclusive, eu tô aqui porque ela me indicou uma moça pra ser rainha da bateria e eu vim conhecer. Susan, maravilhosa, linda, poderosa e samba muito. Ai, que bom, porque daí eu fico muito mais tranquila em passar a minha faixa pra ela. Ah, que ótimo. Aqui, eu tô com uma coisa aqui, ó, engasgada aqui pra te falar. Ué, fala, mulher. Que bumbum é esse? Ó, mas olha, você não fica pra trás não, hein? Eu? Gente, esse bumbum é digno de rainha de bateria. Que isso, imagina. Eu tenho certeza que você arrasa no samba. Dá uma sambadinha aí pra eu ver. Tem vergonha. Mostra esse remelexo. Vergonha. Mas samba um pouquinho pra mim. Vergonha. Ai, tá bom. Eu não vou insistir. Não, peraí, João. Bota o samba aí. Tchau. 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 Olá, olá, Susanita. Olá. Que passa? Que passa? Você está esperando o Graciane? Tô fugindo da Graciane, né? Não creio. Existe tanto treinamento, meu treinamento maravilhoso. Você está assim, uma chica medrosa ainda? Eu acabei de encontrar a Graciane ali e toda encantada com a Dona Jo. Se a Dona Jo consegue sambar pra ela, eu não. Eu sou uma fraude. Ai, carajo. Dona Jo está furando os teus olhos. Não, não, não. Não é a culpa da Dona Jo. Eu que não nasci pra ser rainha de bateria. Olha, obrigada pelo apoio, tá? Obrigada, Brasil, pela confiança, mas eu vou embora. Não, 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 Susanita, não desista. Tu és brasileira, não desista nunca. She's not proven, she's just a baby. So real. Michael, 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 eu queria falar contigo. Como é que andam as suas composições? Não anda, tá parada, né? Que a Jéssica resolveu aí inventar uma nova composição que tá me tirando toda a inspiração. Se é que você me entende. Eu não sei se eu entendi, mas eu queria falar contigo. Senta aqui. Tá, vamos lá. O que eu pensei? Eu também tô meio não muito inspirado. O que eu pensei? De repente a gente podia se unir, fazer um samba junto, porque um pode inspirar o outro, cara. Você é viado, Erickson? Que isso? Olha, eu tô te estranhando. Eu tô falando de inspiração... Não, porque... Não, pera aí. Né? Porque assim, eu não costumo me inspirar com pessoas do mesmo sexo. Presta atenção. Inspiração de ideias. Ideias. Ah, tá. Aí sim. Ah, claro. Aí a gente pode se aproximar, entender mais a energia do outro e trocar esse fluido. Você é viado? Cara, eu já falei que eu não curto, cara. Presta atenção. Tem nada a ver com isso. A gente tem que bombar. A gente tem que pegar um sucesso. Tipo, shalonar umas coisas dessas, entendeu? Por exemplo, essa palavra shadow. O que é shadow? É sombra em inglês. Em inglês. Eu queria uma coisa que rimasse com shadow, por exemplo. Queijo. Ah! Mas queijo não rima com shadow? Claro que rima. Queijo, shadow. Maravilhoso, maravilhoso, genial. Beleza? Maravilhoso, maravilhoso. Mas então é o seguinte, eu quero mais. Tá? Eu quero mais. O que é que eu quero? Mais. Entendeu? Eu queria propor um enredo cujo tema fosse a Graciânia. Porque, não sei se você já tá sabendo, mas a Jéssica tá propondo umas coisinhas aí. Homenagem. A Jéssica? Eu não sabia que ela era liberal assim. Eu também não sabia. Você tá com sorte. Eu não... Vou te pegar. Essa é a galera da Vião. Se diga agora essa nova onda. Como piratas do Gaté Macacinho. Eu não vou te dar. 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 Alejandro. Olá. Olha só. Esse negócio aí do samba, cara. Pô, tá Michael e Erickson aí fazendo parceria. Acho que a gente tá dando mole. A gente tinha que parar. A gente também escreveu alguma coisa junto. Claro. Claro. Me encanta. Vamos fazer uma coisa em espanhol. Em espanhol é muito mais lindo. Samba espanhol? Claro. Claro. Nós podemos fazer um samba merengue. Assim em homenagem a Dona Jo. Poderia se chamar Maria. Que é o primeiro nome de Dona Jo. Eu pensei uma coisa mais ou menos assim. Um, dois, três. Um passo para frente, Maria. Um, dois, três. Um passo para trás. Uma coisa assim, mais ou menos. Isso aí não é Henrique Marte, não? Claro que não. Claro que não. Acabei de fazer. Acabou de fazer o quê? Que saia Henrique Marte? Que era abertura de Salsi Merengue? Que eu lembro que eu ficava esperando a abertura da novela para copiar o passo de Salsi Merengue desse aí. Não. Ó. Ó. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Ó. Me encanta a dança dos famosos. Ó. 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 Muito bem. Lindo. Está bem. Mas desde então que eu faço Salsito. Meu samba. Meu samba Salsito. Vá a merda. Coisa. Estou propondo aqui um negócio. Ai, carajo. Acho que dansei. Vai naSu Mariahs. Michael! Oi! O quê eu estava pensando? O quê que a gente tem de palavra interessante? Nós temos é... é... ele. Esègente, queijo e nada mais. É. Olha, sem querer me gabar, Érinson, eu acho que esse nosso samba mayro tá uma merda. Tão uma merda, cara. Acho que a gente também... Vamos no fluxo. De repente, vamos improvisando aí. Por quê? O que que puxa o samba? A gente... Com licença, rapaz. Gente, o que que é isso? Vocês nunca viram mulher na vida, não? O que que é isso? Pelo amor de Deus! Carla Pérez no Vai Que Coma! O babaquinha, não é Carla Pérez, não, tá? É... Graciane Barbosa! Graciane, você é muito minha fã! Sou? Sou sua fã? Eu não sei nem o que fazer! Ih, gente! Ih! Vou no banheiro, dá licença. É... É... Graciane... Oi! É... Assim, o que que você acha, né? Eu tenho uma noiva, né? Eu tava assim, pensando com a minha noiva, da gente fazer um... Como é que eu vou dizer? Um tchacabum! Oi? Não, é porque... Não, é porque... Não, pera, eu vou explicar melhor. Porque assim... A minha noiva, ela é louca por você, né? Ela tá fazendo de tudo pra chamar sua atenção, pra deixar você louca, assim... Ai, que legal. Aí a gente tava propondo, assim, fazer mesmo homenagem. Ahn? O que que você acha? Na verdade, a gente pode se começar com um abraço... O que que você gostou da ideia, né? Gente, foi? Sabe? Começa com um abracinho assim... Que porra é essa, Michael? Graciane... Gente, eu não tô acreditando! Calma! Eu sou apaixonada por você! Calma! Eu sou muito sofana, eu tô muito nervosa. Obrigada! Se desculpa, eu acho que eu tô tomando o pré-creio errado. Calma, não precisa ficar assim. Inclusive, eu gostaria de pedir umas dicas pra você. Deixa eu anotar aqui, por favor. Qual é o pré-creio que você usa? Fala! Vou te dar umas dicas, olha. Tem que... Gente, quero que eu te agradecer muito. Calma, mulher! É? Graciane, eu tô muito apaixonada. Muito obrigada! Obrigada! Te... A... A... Boa!